Ae, ae, pode aumentar o barulho do paredão nessa porra Esse é o DJ Win da ZL, tá ligado? Moleque assombroso nos beats, porra Esse é o DJ Win, mulher, então vem pra tretar Esse é o Breno ZS, mulher, então vem pra tretar É poucas ideias, vai liberar sua buceta 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 O Sábio Citanataurus Cromato e Bola no Pó, sei que tu é vadia Os menor levanta a pressa e ela abaixa a calcinha Os menor levanta a pressa e ela abaixa a calcinha E ela abaixa a calcinha Os menor levanta a pressa e ela abaixa a calcinha Os menor levanta a pressa e ela abaixa a calcinha Os menor levanta a pressa e ela abaixa a calcinha O Sábio Citanataurus Cromato e Bola no Pó, sei que tu é o DJ Win, mulher, então vem pra tretar Esse é o DJ Win, mulher, então vem pra tretar É poucas ideias, vai liberar sua buceta O Sábio Citanataurus Cromato e Bola no Pó, sei que tu é vadia Os menor levanta a pressa e ela abaixa a calcinha Os menor levanta a pressa e ela abaixa a calcinha E ela abaixa a calcinha Os menor levanta a pressa e ela abaixa a calcinha Os menor levanta a pressa e ela abaixa a calcinha Os menor levanta a pressa e ela abaixa a calcinha Estai, 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 estai liberando